Oi João, o negócio é o seguinte, eu vou falar pras pessoas se elas não viram meu pitbull que escapou Claro que elas vão falar que não viram, aí você vai ver o que vai acontecer O que você vai fazer? Olha só, esse que apanha, esse que apanha Por favor, você não viu um cachorro pitbull por aí? Escapou, viu? Não, 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 não viu? Não viu? Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer Calma aí rapaz, ô meu amigo, por favor, você não viu um cachorro pitbull solto por aí não? Escapou, obrigado Ai, 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 lá vai ele, olha lá, olha lá Ô, o que foi, viu? Tá bravo? Oi, a senhora não viu um cachorro pitbull solto por aí? Escapou da corrente, obrigado Ai meu Deus do céu, muito boa, muito boa, vai lá Ô, calma aí, calma aí, o que é isso? Ô meu amigo, você não viu um pitbull solto por aí não? Escapou da corrente, rapaz? Não vi não, tá, obrigado, viu? Ô, sacanagem, bicho Calma aí meu amigo, calma aí, você tá nervoso, viu? O que foi? Assustou? Assustou é brincadeira aí, viu, tá? Valeu aí Ô, campeão Você não viu o pitbull que escapou? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Escapou da corrente aí, ó, não viu não? Obrigado, tá? Que sacanagem, bicho Ô, calma aí, vem Calma aí, calma aí, tá nervoso Não é nada não, tá nervoso à toa, rapaz Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É um pitbull aí solto por aí, escapou da corrente aí, não viu não? Obrigado, viu? Vai lá, vai lá Lá vai ele, lá vai ele, lá lá Ô, calma aí, ô Calma, calma aí, meu Que sacanagem com o cara, bicho Calma aí, jarar Ô, calma aí, tia, ô, calma aí Brincadeira, tio Ô, calma aí Ô, calma aí, não fica nervoso não Calma aí, tio Ô, campeão, você não viu um pitbull no seto por aí, escapou da corrente Aperta até o fôlego, rapaz Obrigado, viu? Ah, é muito bom, gente, muito parabéns, produção, parabéns Ô, 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 ô É isso aí, tá louco? Ô, calma aí, tio Tô bem aqui, me pergunto um pitbull no céu Não, não, brincadeira, calma aí, meu Calma aí, não precisa ficar nervoso Brincadeira? Não precisa ficar nervoso, não Calma aí, meu Não precisa ficar nervoso não, meu, campião Cê não viu um pitbull solto por aí, não? Não, não Escapou da corrente aqui, ó Não vi, não vi Tá, obrigado, viu? Ô, 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 ô Cê é louco, meu Ô, ô, calma aí Ai, 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 ai O cara fica num desespero, bicho Você não viu um pitbull solto por aí? Não Escapou da corrente, ó Ah, é muito boa, bicho, muito boa, muito boa Muito boa, muito boa Muito boa, lá vai, olha, cuidado Ô, cadê que foi? Ô, calma, dô, calma, dô Ô, o que é isso aí, dô? Ô, senhora Ai, ai, ai Você não viu o pitbull solto por aí não? Muito Escapou da corrente aqui, é o maior perigo aí, obrigado, viu? Não viu o pitbull, cuida, ô tia, sacanagem com a tia, ó Sacanagem Que isso, bicho? Calma, ô, ô, que isso, tia, tá nervoso? É brincadeira, tia, ô Brincadeira, né? Você não viu o pitbull solto por aí não? Escapou da corrente aqui, ó Obrigado, viu? Obrigado Ai, 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 muito boa, bicho Ai, 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 ô, calma, tia Calma, que que é isso aí? Tô brincando com a senhora, calma aí, tia Ô, mocinha, por favor, você não viu o pitbull solto por aí não? Escapou da corrente aqui, ó Obrigado, viu? Lá vai ela Ô, 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 ô Que sacanagem Calma aí, ô, tô brincando, calma aí Ó, calma aí, tá nervoso à toa, calma Sacanagem, ó Ô, amigo, você não viu o pitbull solto por aí não? Escapou da corrente aqui, ó Você não viu não? Obrigado, viu? Vô, 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 vô Ô, ô, calma aí, ô, tá nervoso Calma aí, rapaz, ô, tá nervoso, rapaz, o que é isso, pô? Ô, meu amigo, por favor Você viu o pitbull solto por aí? Escapou da corrente aí, ó Mó perigo aí, ó Obrigado, viu? Ô, 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 ô Que que é, rapaz? O que é que foi? Calma aí, ó Ô, que é isso? Ô, meu amigo Você viu o pitbull solto por aí? Não Escapou da corrente aqui, rapaz Ó, ó, perigo aí, obrigado, viu? Olha, sacanagem, ó, sacanagem Ô, 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 ô Ô, 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 ô Calma aí, rapaz, calma aí, tá nervoso, meu? Ô, meu amigo Ô, meu amigo, por favor Você viu o pitbull solto por aí? Não vi, não Escapou da corrente aí, ó Não viu, não, viu? Então vai ver Você vai ver o pitbull já, já Pega o pitbull, pega o pitbull Ou, ô, calma aí, calma aí, calma aí, meu Ai, 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 ai Calma aí, rapaz, ô Que sacanagem, velho É muita sacanagem Ô, campeão Você não viu um pitbull solto por aí, não? Escapou da corrente aqui, ó Não viu não? Obrigado, viu? Olha lá, olha lá Que isso, bicho? Que isso, bicho? Que isso, bicho? Brincadeirinha, brincadeirinha, calma aí Tudo bem, calma aí Cara, o cara tirou o cinto, bicho Você não viu o pitbull solto por aí, não? Escapou da corrente, ó Não viu, não? Obrigado, viu? Obrigado, obrigado Bom, 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 bom Ô, calma aí, calma aí, não, é brincadeira, é brincadeira Que sacanagem Eu sei, mano, é brincadeira, pô Não precisa ficar nervoso, não Não tem nada, não, tudo bem, desculpa Desculpa, então Vai lá, vai lá, vai lá Por favor, você viu o pitbull solto por aí? Escapou da corrente, ó Vocês vão ver o que vai acontecer ainda aí Vocês vão ver só Ô, 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 ô Calma aí, calma aí, calma aí, tá nervoso Ai, 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 ai Muito bom, amigo, muito bom Ô, 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 dá um tempo aí, meu Ô, o que que é isso aí, meu? Ô, campeão Você viu o pitbull solto por aí? Pitbull escapou da corrente aqui, ó Viu o pitbull? Vá lá pra ele, fala aí Vê o pitbull, vê o pitbull aí Ô, 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 ô Que isso, bicho Que isso, cara, dá mesmo, bicho Calma, rapaz O cara bate mesmo, hein Ô, campeão, por favor Olha só, olha só Olha só O cara tá imitando o pitbull Vai lá, vai lá Vai lá, imita o pitbull Olha o que vai acontecer Ô, calma, calma Tô brincando, meu Brincadeira, pô Calma, não precisa ficar nervoso assim, não, rapaz Porra Cheio de pum E quer matar o mosquito Que isso? Que isso? Olha o que ele vai fazer Olha lá, vai ali Ele vai dar com o jornal na pessoa Sacanagem, bicho Olha lá Ele vai de fininho e... Pumba Ele diz que tá matando o mosquito Tô louco, não, pera um pouquinho só É que você... Pera um pouquinho só Ele tá matando o mosquito Não, é que eu vim de lá Eu vim dali, olha Pera aí, pera aí O que é isso, bicho? Eu vim dali olhar Opa, pera É que eu vim de olhar E você tá fedido, cara Não, tem tanta mosca ali Você não viu, não? Vou te mostrar o que eu fiz Não, pera um pouquinho Ó, pera aí Pera um pouquinho só Não, pera Pera aí Olha que sacanagem Você não sabe o que tá acontecendo Pera aí Você não sabe o que tá acontecendo, não? Olha só, olha só Não, deixa eu te mostrar o que é O cara fica furioso, hein? Deixa eu te mostrar, pera aí Não, pera um pouquinho, deixa eu te mostrar Pera um pouquinho só Ó, sabe o que é? É que você veio passando aqui E tava cheirando Muita mosca Você tá me chamando de pedido, velho Você tá lá louco, velho Eu falei isso Não, eu falei isso Não, pera Pera um pouquinho Eu falei Pera aí, rapaz Olha só Olha só, lá vai ele, ó O casal do namorado e namorando Olha que sacanagem Ele vai lá matar a mosca Não, sabe o que é? Eu tô passando aqui E tem muita mosca em cima Tá parecendo um cascão, minha filha Pera aí Olha só Pera um pouquinho só Que isso? Pera aí É ela aqui O cara ficou furioso, velho O cara ficou furioso, velho Você soltou o pum, minha filha? Soltou? Você soltou? O cara diz que a mulher soltou o pum E tem que matar o mu... Pera um pouquinho só Olha que empolgado Que vergonha Pera um pouquinho Você não sabe o que eu tô fazendo? Pera, pera, pera Pera um pouquinho, sua mãe O que você tem a vontade? Que sacanagem Não, sabe o que é? Que você tá fedido Porque você não chama de gente fedido assim Você nem me conhece Não, eu tô chamando de ser fedido Não, eu tô chamando de ser fedido Pera um pouquinho, rapaz É que você tá fedido Porque você tá em chulé Entendeu? Não, pera aí Fecha a boca Fecha a boca que as moscas Tá tudo aqui, ó Mas fedido tá você Não, pera aí Você soltou o pum O que é isso, moço? Olha só Tá ficando doido? Não, pera um pouquinho Era uma mosca que tinha ali, ó Mosca, vai bater na tua mãe Não, bater não Porque você tá fedida, amor Eu não tô com... Fedida tá tua mãe, tua família Você tá fedendo Não, ó Fecha a boca Fecha a boca Cada hora que você abre a boca Vai perto de mim Que isso, meu? Que isso, o quê? Você tá achando o quê, meu? Por que tá batendo aí, meu? Tô batendo que você tá cheio de moço Você tá fedido, rapaz Que louco, você tá louco? Não que eu sou igual a você, não Que eu tô cheio de moço Você tá fedido Sai pra lá Você tá fedido Olha só, olha só Olha só, olha só Que sacanagem, bichinho O que foi? O cara é muito bobo Não, não, não Tinha uma mosca aí Ainda vai rir muito hoje Varejeira que tava aqui atrás Aqui, ó Olha lá, sacanagem É só isso, tá? Esquenta a cabeça, não É coisa à toa, cara Coisa à toa Lava ele de novo No mesmo cara, né? Olha lá Ó aqui, ó Peraí, mano Que sacanagem Olha O que foi, mano? Olha, é muito folgado Fala a ver O que é isso? Ei, ai, ai Eu tirei uma mosca Não, muito obrigado Despenso você tirar a mosca de mim Pô, é uma gentileza minha Muito obrigado Ah, que é isso? Ai, é muito folgado Ai, ai, ai Você é louco? Não, peraí Olha só Não, doidão Sabe que aqui era uma mosquinha só É que você não tava fedida Tá O cara é folgado, meu Vocês vão ver o que ele vai fazer ainda aí Olha lá, vai ele Tá louco? Tá doida? Cabeça? Não é, dona Sabe o que é? É que você foi andando e a mosca foi atrás de você Tá fedida, hein, meu Você tá Nossa, além de gorda, tá fedida, hein Tá que sacanagem, meu Sabe? Eu não sei Então, meu Presta atenção Tá bom Presta atenção Peraí, dona Que isso, moço? É, é uma mosca que tava aí Mosca onde? Mosca, minha filha Brincadeira sem graça Peraí, dona Brincadeira sem graça Eu tô te quebrando galho Eu não gosto de brincar Só tá fedida Galho, fedida tá Você Tá fedida Meu pai, que tá fedido Fecha a boca, que tá fedido Fecha a boca Eu só tô com Você não tem o que fazer, não? Sim Você não tem o que fazer? Não, eu tô limpando a senhora Tá limpando o que que você tá limpando? É só tu Ah, vai trabalhar, ó Eu tô trabalhando Ah, se dá Eu tô expandindo a mosca dos outros Olha o que ele vai fazer Ele nem conhece o cara Não, não, para um pouquinho aqui Vem cá, vamos conversar Não foge, não Não foge, não Deixa eu falar Deixa eu falar primeiro Deixa eu falar Eu fui assaltado onde é a noite E os caras levaram o meu tênis Esse tênis é meu, rapaz Eu vou chamar a polícia Olha só Olha como é folgado Tá dizendo que o tênis é dele, viu? Quer que eu prove que é meu? O Maru, o que que ele vai fazer? Tem meu nome marcado dentro aí Tira ele aí Ele vai fazer o cara tirar o tênis Pra dizer que tem o nome dele dentro, lá Não, é outro pé Não, é esse aqui não É o pé esquerdo Tira aí, eu vou provar, ué Tô falando que é meu tênis, velho É muito folgado, viz Tô falando que é meu, é É muito folgado Você tava dando cobertura pros caras, rapaz Pera aí Que isso, viz Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês, pera aí Que isso? Esse tênis é meu, não vou devolver mais não Não, senhor Não, senhor Olha como é folgado Não faz isso não Que isso, que isso? Esse tênis é meu, calma aí Eu vou levar embora Como o cara é folgado, viz Esse sapato Esse sapato aqui é meu, rapaz Não é seu Você prova, você prova Como é que você prova Olha como é folgado Não, como é que você prova que ele é seu Tá trabalhando Pode tirar o sapato aí Por que tirar o sapato? Pode ser Eu vou provar, tá meu nome escrito dentro dele Quer que eu prove? Ela tá dizendo que o sapato que o cara tá usando é dele Olha que barbaridade Não é esse pé não, é o outro lá É o outro, deixa eu ver Daqui E o cara tira o sapato, viz Ah, você apagou, né, meu? Olha que sacanagem Deixa eu ver aqui, deixa eu ver direito aqui Não, não Você apagou o nome aqui dentro Tá escrito meu nome aqui dentro dele, ó Mas tudo bem, agora essa bolsa é minha Bolsa? O que que você leva aí dentro? Tô trabalhando, rapaz O que que você leva aí? Abre a bolsa aí É muito folgado, viz Os caras levaram, eram três caras E você era um deles Você era um deles Olha, o cara abre a bolsa pra mostrar Alguma mais coisa ainda, rapaz O sapato do meu sobrinho, rapaz Esse é do meu sobrinho, rapaz Que você pegou Eu tava levando pra casa É muito cara de pau, viz Não, para com isso aí, raro O cara é muito cara de pau, viz Ladrãozinho, ó, ó, ó O que é isso? Pode parar, pode parar Ele intima o cara, ele intima Ele intima Alô, não, não sou polícia não Não sou polícia não Alô, ó Eu acho que eu achei o cara que me assaltou ontem à noite É muito folgado, é muito folgado Ah, eu vou provar Só pra provar, meu Só pra provar Tira aí que eu vou mostrar Uma marca de tinta Ah, não acredito, rapaz Minha meia também você teve coragem de roubar, rapaz A minha meia você roubou também, rapaz O cara é muito espaçoso, rapaz Essa camisa aqui, de onde que é? Essa camisa sabe de onde que é? Essa é do meu filho, rapaz Olha como é espaçoso Que eu tava levando pra ele ontem Que ele esqueceu Olha como o cara é espaçoso Devolve a camisa aí Tá o nome dele aí, Reinaldo É o nome do meu filho, Reinaldo Pega aí, pega aí, tira aí Tá escrito Reinaldo Se não tiver eu vou te dar uns murros aí É um R grande Pra apanhar, hein, Marlano Pega aí Se não tiver ainda eu vou te dar uns murros Deixa eu ver a camisa aí Olha o cara tirou a camisa Deixa eu ver Olha lá O que que ele vai dizer? Ah, não acredito, você apagou Eu vou... Não, eu vou levar Não, eu vou levar Eu vou levar porque é minha Ai, eu vou levar porque é minha Ai, eu vou te dar uns murros Ai, eu vou te dar uns murros Você não vai dar um murro em ninguém Eu vou te dar uns murros Ai, eu vou te dar uns murros Você tá errado Não, eu tô errado Você tá errado Eu tô com a razão e você tá errado Você não pode dar um murro em ninguém Que barbaridade É muito bom, muito bom Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver quem vai chamar? Vamos ver? Vamos ver Então chama a polícia Liga aí, liga Então liga Se você é homem, você liga aí Se você é homem, você liga Não vou dar Eu vou embora Eu vou embora Ai, eu vou embora Não, eu vou embora Olha, 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 rapaz Olha, rapaz Calma, rapaz Calma, calma, calma aí, calma aí, rapaz Calma aí, calma, calma aí Ô, a polícia A polícia A polícia